A Confederação Africana de Futebol, CAF, anunciou que o jogo entre Cabo Verde e Lesoth, a contar para a sexta jornada do Grupo L de qualificação para o CAM 2019, será disputado no dia 24 de março, às 14h, no Estádio Nacional. A informação está no site da Federação Cabo Verdeana de Futebol, que avança que o jogo entre as duas seleções é da última jornada de qualificação e acontece em simultâneo com o outro jogo do grupo entre Tanzânia e Uganda. O Grupo L é comandado pelo Uganda, já qualificado, com 13 pontos e nenhuma derrota. Em segundo lugar está o Lesoth com 5 pontos, os mesmos que Tanzânia. Cabo Verde encontra-se no quarto lugar com 4 pontos. Para qualificar-se para o CAM 2019, que realiza-se no Egito, Cabo Verde terá de vencer o Lesoth e torcer por um empate do outro jogo, ou derrota da Tanzânia.